Oi gente, finalmente eu vou lavar meu cabelo pós-chapinha. Ele tá desse jeito porque essa noite eu decidi dormir de trança. Só que assim, como vocês podem perceber, não deu muito certo. Vou usar o shampoo e condicionador da Paris Jami Ré. Fazer reconstrução no meu cabelo porque ele tá precisando. E gente, eu só tô com três unhas porque eu tô esperando essas daqui caírem ainda. Tchau, tchau. Agora eu vou finalizar meu cabelo. Não estou em casa, esqueci meu borrifador, esqueci meu pente. E é sobre isso. Aparentemente, tá tudo ok por enquanto. Então, agora vamos finalizar pra saber se alguma parte do meu cabelo alisou. Espero que não. Finalizar meu cabelo com tesourinha. E o creme de pentear que eu vou usar hoje é da Salon Line Definição Intensa porque ele é bem consistente. Vai demorar, vai. Mas é pra estimular bem os cachos. Geralmente eu faço mechas grossas, então é mais rápido do que fazer apenas mechas finas. E é isso, gente. E é isso, gente. E é isso, gente. Estou cachada de novo. Já tava com saudade dos meus cachos. E daqui foi o resultado da finalização. Fiz tesourinha por todo o cabelo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal. Me seguir nas outras redes sociais, que o link vai estar aqui na descrição. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.